Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o capítulo 16 do livro de Gênesis, que conta a história de Agar e Ismael. Nessa narrativa, vemos a tentativa de Sarai e Abrão em formar uma família através da serva egípcia Agar, e como essa decisão gerou consequências para todos os envolvidos. Então, se você ainda não leu essa passagem ou quer relembrar alguns detalhes, fique conosco até o final. Gênesis capítulo 16 Agar e Ismael Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, Tu és o Deus que me vê, pois dissera, Teria eu visto aquele que me vê. Por isso o poço, que fica entre Cades e Berede, foi chamado Bir-la-Aerroi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se você já conhecia essa história de Agar e Ismael, deixe um comentário abaixo compartilhando o que achou ou alguma curiosidade que aprendeu. Até a próxima!